Muitas vezes uma pequena mancha que a pessoa não sente nada, que está há muito tempo na pele, ela pode já mostrar alguma alteração maligna e até para tumores muito graves como melanoma. Então, apesar de dar um pouquinho mais de preguiça de fazer o autoexame no inverno, mas é extremamente importante no pós-banho, algum familiar olhar as costas, olhar com atenção para detectar se de fato todas as manchinhas, as lesões que a pessoa tem estão da mesma forma. Outras manchas que eu gostaria de salientar que podem ser perigosas. Então, as belezinhas, as pintas que mudam de cor, de tamanho, de forma, casquinhas, manchinhas avermelhadas que não melhoram nunca, estão sempre presentes ou se alteram levemente. Isso pode exigir algum cuidado. E tudo que feridinha, bolinha, que passou ali 15, 20 dias, 30 dias, não melhorou, passou aquela pomadinha em casa, isso pode denotar um câncer de pele inicial ou algo que está se encaminhando para isso. Música Música